Olá, meu nome é Júlia, sou formada em Letras e Pedagogia e atuo na área educacional há 5 anos. Nesse vídeo vou contar um pouco para vocês da formação de professores da nossa solução Gerenciamento de Grupo em Sala de Aula. Conversas constantes durante a aula, olhares perdidos, vocejos, esses são alguns sinais de que nossos alunos não estão interessados na aula. Esses comportamentos deixam muitos professores preocupados, perdidos e se questionando. Aí você se pergunta, como prender a atenção dos meus alunos? Consideremos caminhos alternativos de estruturar a interação e atenção dos alunos em sala de aula. O gerenciamento de sala com base na cooperação é estimulante, criativo, fácil de implementar e utiliza-se de métodos divertidos. O que mantém a sala de aula motivada e por isso contribui para o aumento do aprendizado. Com a cooperação trabalhamos o envolvimento ativo do aluno, o desenvolvimento das suas habilidades orais e as habilidades socioemocionais. Trabalhar com a cooperação envolve os alunos a compartilharem e aprenderem juntos, buscando solucionar desafios e a construir saberes. O professor, por sua vez, consegue melhores resultados, alcançando seu objetivo educacional. Atualmente, a cooperação é competência fundamental, principalmente na preparação das crianças para o mercado de trabalho. Logo, a colaboração entre todos facilita a resolução de problemas e conflitos, contribuindo positivamente para a tomada de decisões dos alunos. Além de trazer inovação e criatividade atrelados à aptidão de trabalhar em grupo, que são habilidades importantes no mercado de trabalho de agora e do futuro. Serão apresentadas cinco estratégias de gerenciamento de grupo. Primeira, obter a atenção do aluno. Segunda, gerenciamento do barulho. Terceira, gerenciamento do tempo, do material e início das atividades. Quarta, tipos de grupo. E, por fim, a quinta, estruturas de formação de grupo. Mas como implementar essa metodologia? Que benefícios trará a você, educador? Conheça a nossa formação de gerenciamento de grupo pela fase Educação e Tecnologia. Um abraço e até a próxima! Música